A equipe de reportagem do Grupo Matogrossense de Comunicação foi procurada pela Prefeitura Municipal de Alto Garças para esclarecer uma matéria duvidosa vinculada por uma web tv da cidade de Alto Araguaia A matéria, exibida em 10 de maio de 2022 apresenta um laudo colocando a água do município como imprópria para o consumo humano Primeiramente eu nem conheço esse pessoal falar a verdade que vier aqui em Alto Garças Quem mexe com reportagem, quem mexe com qualquer notícia tem que procurar em primeiro lugar as verdades e as coisas corretas A pessoa vem soltar, denegrir a imagem de Alto Garças foi o que aconteceu Estamos lutando para solucionar o problema porque nós também usamos a água Quem quer o bem de Alto Garças, você pode ter certeza que está lutando junto com a gestão para a gente ter uma cidade melhor e uma qualidade de vida melhor Não isso que aconteceu colocando uma cidade em pânico jogando nós como gestores contra a nossa população pode ter certeza que a gente sempre vai querer o melhor porque água, além de saúde, é tudo na vida ninguém vive sem água Então isso foi uma matéria de mau gosto tentando denegrir, como eu falo novamente, a imagem da gente como pessoa e fico muito triste mas a gente está tomando as medidas possíveis para que isso não aconteça mais Nossa equipe conversou com um professor da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental Ibrahim Fantin Cruz que falou dos cuidados necessários para a coleta de água Quando a gente trata em qualidade de água, para consumo humano existe uma série de procedimentos que precisam ser adotados para que os resultados analisados sejam realmente representativos da situação Existem uma diversidade de fatores que precisam ser analisados e cuidados que precisam ser tomados no momento da coleta A coleta deve ser feita por um técnico ou uma pessoa que possua formação para realizar o procedimento como pontua o biólogo É claro que tem que ter uma formação, especialmente com os cuidados porque quando você trabalha com água, você pode ter uma contaminação externa Todos esses cuidados precisam ser atendidos para que se garanta que o resultado ele é fielmente representa fielmente a qualidade da água daquele ponto Nossa equipe de reportagem encaminhou para o professor doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental a forma como foi feita a coleta de água aqui no sistema de captação de abastecimento público da cidade de Alto Garças pela WebTV de Alto Araguaia E a análise feita pelo professor foi a seguinte O técnico ali, as pessoas responsáveis teriam que estar com uma luva no mínimo com uma luva estéreo, com máscara fazer a sepsia ali, o que não foi feito também do local de saída e saber se aquela água ali, isso eu não consegui identificar se é da rede ou se é da caixa d'água também não ficou claro isso para mim porque às vezes pode haver uma contaminação na caixa d'água do morador aí você não está analisando a água da rede você está analisando a caixa, a sua caixa d'água essa análise ali, preliminar do vídeo que a gente pôde analisar é a ausência desses cuidados esses cuidados no momento da coleta que isso pode interferir especialmente no resultado bacteriológico Então, uma contaminação bacteriológica pode acontecer devido à falta de um manuseio adequado daquela amostra Procuramos a vigilância sanitária do município e fomos atendidos Queremos saber como é feita a coleta das amostras de água por eles para serem enviadas ao laboratório Chega-se na torneira a sepsia, ó, álcool 90% para poder fazer a sepsia da torneira Liga-se a torneira para deixar a água correr durante aí uns 30 segundos, 40 segundos à medida que for necessária porque a maioria das vezes a água acumula próximo da torneira então você tem que deixar correr para poder limpar Calçou-se as luvas, aí nós vamos para o trabalho Vamos pegar, primeiramente nós vamos fazer a análise de campo que é a água, a turbidez, o pH e o cloro tanto livre quanto total Nós temos aqui o cloro, o reagente do cloro livre e temos o reagente do cloro total e também o do pH Agora nós vamos fazer a coleta da água pró-laboratório Lembrando-se que estamos de luva, tá? Destacamos-se a orelhazinha aqui do saquinho porque ele é todo esterilizado, tá pessoal, ó todo esterilizado destaca-se essa aba vai-se na torneira enche ele 100ml no máximo 100ml lacra-se novamente, tá? Bem lacradinho aí você vai colocar ele dentro de uma caixa de isopor com gelox porque ele tem uma certa quantidade de hora para poder chegar até o laboratório ele não pode ultrapassar 12 horas por isso que nossos saquinhos eles já vêm com a pastilha de conservantes que se caso ela chegar a passar do horário ela mantém-se conservada, tá? E aí toda a sepsia vamos colocar nos gelox dentro das caixas de isopor para chegar até o laboratório Procuramos também o departamento de água e esgoto do município pois paralelo à vigilância sanitária eles também realizam testes na água de alto garças a gente coloca o álcool 70 para fazer a sepsia da torneira após isso a gente vai esterilizar a torneira que é fazer a sepsia dela, né? aí deixa ela vazar por 2 a 3 minutos e a água que tem no cano ela tem que sair do cano para a gente pegar a água que vem direto da rede lembrando que aqui a gente não pode ter contato com a água sempre diluva e usar os procedimentos corretos após isso é só armazenar água dentro do isopor com gelo para ficar na temperatura ideal essa água tem 24 horas para chegar no laboratório se ela passar das 24 horas já não vai ser precisa a análise da água nossa equipe entrou em contato com o laboratório Conágua Ambiental de Goiânia mesmo laboratório contratado pela WebTV que nos respondeu via e-mail sobre a forma de coleta para análise segundo eles é necessário saber o local de coleta mas que de qualquer forma cada matriz tem seus procedimentos de coleta e se não o seguir pode haver comprometimento dos resultados conversamos também com uma responsável pela pasta do departamento de água e esgoto que se manifestou referente a matéria vinculada pela WebTV fiquei surpresa pela divulgação que fizeram da forma que fizeram da maneira que fizeram porque isso acaba causando transtornos para a população pânico, porque quando se fala com uma água imprópria para o consumo você tem que ter certeza disso, do que você está alegando nós já acionamos nosso jurídico já acionamos os técnicos responsáveis com os laudos tudo certinho porque é muito sério isso então quando você faz uma acusação dessa você tem que ter respaldo do que você está fazendo só a coleta como foi feita a gente já sabe que é imprópria quando eu disse que eu indicaria água se indico porque eu confio na equipe técnica nos responsáveis técnicos porque eles respondem por isso então eu tenho que me respaldar em algo em momento algum ela ficou imprópria para consumo tivemos sim como foi dito como foi falado alteração na cor um aumento de ferro por conta do período chuvoso mas em momento algum nós escondemos isso da população O professor da Universidade Federal de Mato Grosso tranquilizou a população e ressaltou a necessidade de uma contraprova para confirmar os resultados obtidos não só a contraprova mas também o monitoramento da rede um ponto específico porque às vezes pode até haver um problema um rompimento de uma tubulação e aí você tem ali uma contaminação pontual então existem vários fatores que precisam ser monitorados é necessário sim fazer contraprovas outros pontos novas coletas para que esses indícios sejam realmente verificados No dia 5 de abril de 2022 foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores do Município voltada a discutir a situação da água de Alto Garças Na audiência foi apresentada a necessidade da ampliação da estação de tratamento Já está bem adiantado o processo para fazer o projeto para a gente correr atrás Recurso nós temos nós temos um recurso próprio separado para investimento na água assim é uma preocupação da nossa população da gestão sim e a população cobra cobra tem que cobrar mesmo mas nós não estamos parados e nós não conseguimos também fazer do dia para a noite eu não consigo pegar qualquer profissional ir lá e mexer na ETA eu preciso fazer todo o trâmite que tem que ser feito nós estamos correndo atrás para que esse projeto a gente consiga executar ainda esse ano é uma prioridade da gestão mas não estou prometendo porque não depende só de mim eu dependo de profissionais eu dependo de todo todo um conjunto aí para que isso aconteça nós não temos 7 milhões disponíveis para o DAE mas claro se precisar nós vamos correr atrás para que aconteça mas hoje mesmo são os 2 milhões mais os 2 da Funasa que o prefeito conseguiu junto lá ao deputado federal e que eu acredito que a gente vai conseguir resolver o nosso problema no departamento do DAE nossa equipe teve acesso ao último laudo divulgado pelo departamento de água e esgoto datado em 13 de maio de 2022 antes de tudo é importante saber os padrões de potabilidade de água para o consumo humano da portaria 888 de 7 de maio de 2021 do Ministério da Saúde a turbidez da água pode chegar até 5 a cor até 15 o pH pode oscilar entre 6 e 9,5 já o cloro de 0,2 a 5 miligramas por litro vamos aos resultados obtidos das 14 amostras a turbidez oscila entre 1,19 a 3,38 a cor oscila entre 8 e 11 o pH oscila entre 5,85 e 6,50 e o cloro entre 1,20 a 1,50 miligramas por litro o relatório de ensaio foi realizado pelo laboratório água-viva de Jaciara Mato Grosso essa amostra agora sempre é feita pelo laboratório duas vezes no mês além dessas nós temos a análise semestral que é feita duas vezes no ano o que pede a portaria essas duas vezes no ano é feita só no rio para analisar todas as matérias etóxicos e grotóxicos matéria orgânica entramos em contato com o Ministério Público do município e fomos informados que a equipe está trabalhando para sanar o problema da água da cidade e que será solicitado um novo laudo pela instituição a equipe do GMTcom presente em todo o extremo sul de Mato Grosso seguirá acompanhando esta história visando sempre o bem estar de toda a população com imagens de Patrick Marlon apoio técnico Soiane Rodrigues Luiz Otávio Borges de Alto Garças para o grupo Mato Grossense de Comunicação www.matoGerminici.com Mato Grossense Não.